Oi gente, bom, hoje eu vou mostrar pra vocês essa minha bagunça aqui no meu armário e eu resolvi ligar a câmera e mostrar pra vocês um pouco da minha arrumação. Vamos lá, eu vou arrumar o armário de inverno. Tem muita roupa aqui que ainda é de verão, outono, assim roupa mais leve, eu vou tirar, vou fazer um limpa e vou organizar as roupas já pro inverno, já chegou o frio, então eu tô precisando dar uma organizada no armário, então vocês não saiam daí. Separo tudo assim em cima da cama, vou separando jeans, leggings, blusa de manga comprida, aquelas mais grossas, as mais finas, aí depois eu vou organizando. Aqui são calças, muletons, leggings, bermuda, saia, vou organizar agora aqui. Ali eu vou colocar as blusas mais grossas, mais finas, leggings, jeans. Nessa caixa eu tô colocando coisas de primavera, outono, comecinho e alguns lenços. Vou colocar aqui coisa que eu não vou usar mais. Aqui também já tem uma montanha de roupa que eu tirei, que eu não vou usar, aí eu vou colocar em uma dessas caixas aqui. Provavelmente nessa que tem roupa de inverno eu vou tirar e vou colocar aquelas roupas aqui, nessa caixa. Bom, gente, o resultado é esse aqui, tá arrumadinho na medida do possível. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Ali eu coloquei os vestidos. aqui, tem alguns novos, esse eu ainda não usei, esse aqui eu trouxe da Dinamarca, tem outro aqui, ainda com etiqueta, que eu também trouxe da Dinamarca, esse aqui. Ele é preto, não dá nem pra ver muito bem. Aqui não tem uma luz tão boa. Aí as calças jeans estão ali. Jeans e outros tecidos, aqui no meio é leggings, e outras coisas que se usa no inverno. Aqui eu tenho umas blusas de manga comprida, mais leves. Tá arrumadinho aqui na medida do possível. Aqui tem as mais pesadas, as mais quentinhas, são as de lã. Aqui eu coloquei cardigan, tem um corset de jeans. Aqui eu coloquei jaquetas, blusas. Tem esse aqui que eu não sei como é o nome, mas eu coloquei aqui, que se usa no inverno. O que mais? Ai, tem muita roupa. Ó, coloquei esse daqui também, essa pelúcia sem manga, essa jaquetinha de pelúcia. Aí tem outras jaquetinhas aqui. Jaquetinhas. Tem essa daqui que eu esqueci de mostrar no vídeo de comprinhas. Essa aqui, que é esporte. Vou usar com tênis. Eu coloquei as mais usadas aqui. Aqui. E aqui... Eu coloquei os cachecóis. Os mais recentes, os mais novos. Não tem todos. Coloquei só... Os mais novos. Nessa caixa tinha luvas e gorros. Aí eu tirei e coloquei os biquínis. Aqui eu coloquei meias. Aqui tem corpete. Aqui tem shortinho curto e... Camisetinhas. Aqui tem vestidos de festa. Com lantejoulas que eu avessei. Que eu coloquei do avesso. Pra não se estragar. Aqui tem vestido. São três vestidos de lantejoulas. Aí aqui tem chapéus. Coloquei aqui. E gorros. Aqui tem mais gorrinho. Ó. Tem um aqui que eu ainda nem usei. Comprei ano passado e nem usei ainda. Verde escuro. Aí aqui tem luvas. Luvas. Tira aqui pra vocês verem. Luvas de neve. Aquelas luvas que os dedos ficam pra fora. E aqui tem outras meias calça. Mais quentes. Aquelas bem grossas. E é isso. E assim ficou arrumadinho. Eu entendo tudo. Aqui nessa caixinha eu tenho sutiãs. Ó. Caiu um vestido ali. Depois eu vou ajeitar. Ficou assim então. Aí aquilo que eu tirei daqui. Eu coloquei aqui nessa outra parte do guarda-roupa. Nessas caixas. Ó. Coisa de verão. Tem chapéu, short. Calças. Aquelas calças rasgadas. Vestidos. Tá aí, ó. E aqui tem os sobretudo mais grossos. Olha aqui esse daqui. Parece que vai pra lua. Mas esse aqui é pra aguentar o frio. Ele é todo forrado por dentro de... Eu não sei se é lã. É pra ficar bem quentinho. Aí eu tenho esse aqui. Que é sem manga. Tem esse outro aqui de lã. E esse daqui é aquele sobretudo mais leve. Que eu coloquei pra trás. Porque certeza eu não vou mal usar. Agora o frio chegou. A gente tem que colocar a coisa mais quente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah. Eu vou tirar um dia aí. Que eu tiver tempo. Pra montar uns looks de inverno. Que eu sei que tem gente aqui no meu canal que gosta. Oi, gente. Bom dia. Olha o tempo de hoje. Chove. Faz frio. A meteorologia diz que já é um clima invernal. Que 12 anos integrado. 10 anos integrado. 7 graus. 7 graus. Na montanha já neva. Bom dia. Estamos vindo. lá onde em Isernia onde eu fiz a inscrição do concurso e eu acho que não vou poder quer dizer, acho não, já sei que não vou poder participar porque a minha equipolência dos estudos não saiu eu não sei quando é que vai sair isso porque já está com um ano, mais de um ano que eu levei pra fazer essa equipolência que é a relação em português e italiano equipolência, eu acho que tem o mesmo nome em português e ainda não fizeram então por causa disso eu perdi o concurso o concurso público pra trabalhar na escola aí está fazendo frio a Sofia foi pra escola hoje hoje é o tempo completo então ela vem com o ônibus da escola o ônibus escolar às quatro horas é isso mostrar um pouco aqui tchau Paulo oi está concentrado hoje a gente está no carro do Rafael eu estou indo agora lá na minha sogra e depois eu vou pra casa editar um vídeo oi gente bom, hoje é quinta-feira e eu acabei de chegar eu fui nessa loja que eu vou mostrar pra vocês que se chama Rappi Casa e eu comprei algumas coisinhas que eu estava precisando eu queria sair, né sair e andar ver alguma coisa e eu fui nessa loja que vendi coisas pra casa e comprei algumas coisas passei também no supermercado comprei coisinha há pouco já guardei e não mostrei pra vocês porque era não era nem supermercado era só algumas coisas que estavam faltando e eu comprei vou mostrar aqui pra vocês aqui comprei isso daqui que é x-creme queijo mais queijo bacon resumo essa pasta fresca danânia pra sofrer mais bacon ensalada salada e tomates tá aqui o tomate e ovos ei tava precisando também dois creme de leite mostrando assim por cima merendinha que é um um sorrisinho de chocolate esse aqui ó já tenho eu comprei pão comprei roseta um pacote desse outro pão aqui de leite que a Sophie gosta esse pãozinho aqui ó aí eu vou mostrar agora essa daqui se chama Happy Casa Store no supermercado ainda comprei papel higiênico e papel toalha agora eu vou mostrar o que eu comprei no Happy Casa muita coisa pra casa eu comprei uma vassoura comprei esse pratinho comprei mais pasta trilha desodorante uma escova trilha bateria com a vela e essa coisa aqui é pra tartaruga aí comprei esse aqui também é pra usar com aquele prato tirar gosto pronto que aqui se chama Stutzikini aperitivos ó colocar aperitivo e aquele pratinho ali também prato aí comprei essa panela que foi 12 euros e alguma coisa 12,99 essa panela e comprei essa outra panela aqui que é 3 em 1 que é pra pasta essa foi 16,99 pronto essas foram as comprinhas a minha saída sabe né mulher quando sai tem que comprar alguma coisa e foi essas minhas comprinhas assim Bom, gente, chegou minha câmera, olha aqui, a tão sonhada câmera Canon G7X Mark II. O sonho, eu vou colocar, carregar, aqui tem o manual, veio dentro dessa caixinha aqui, tem essa outra pra colocar dentro. Ai, que bom! Estou muito contente, muito, muito, muito. Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda.